Bom pessoal, essa é a receitinha rápida de hoje, rápida, econômica e fácil. Bom pessoal, esses aqui são os dois ingredientes que eu vou usar pra essa receitinha, tá? 200 gramas de creme de leite e 250 gramas de goiabada, tá? A goiabada eu vou cortar em cubos e vai ser no liquidificador. Ao todo, eu gastei R$4,50 nessa receita, tá gente? Eu comprei o creme de leite por R$2,00, que tava na promoção. E aqui foi R$2,49, tá bom? Então, bora começar a produção. Com a faca, eu vou cortar aqui em cubos. Tentei cortar aqui gravando, mas eu não vou conseguir, tá gente? Eu vou cortar aqui e colocar em um recipiente transparente pra ficar melhor pra vocês verem, tá bom? Bom pessoal, tá aqui meu creme de leite, ó, eu já abri a caixinha. Aí eu já cortei em cubinhos, aquela goiabada. Nem muito grande, nem muito pequeno, tá bom gente? Eu vou levar essas aqui pro liquidificador. Aí eu cortei esses pedacinhos aqui um pouquinho menores, só pra me colocar em cima pra ficar enfeitado, tá? Pra ficar bonitinho assim, com uns pequenos pedacinhos, tá bom? Tudo no liquidificador, tá gente? Vou bater aqui no liquidificador, gente, por aproximadamente 2 minutinhos, tá? Uma cremosidade, gente. Olha a cremosidade. Não vou mentir não, o gosto é maravilhoso, gente, é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Sua, você pega uma colher e passa assim, ó. É até mais rápido, né, também. Ah gente, essa sobremesa aqui, ela é tão fácil, tão fácil. Se sua goiabada e seu creme de leite já tiver gelado, você já pode servir a si mesmo. Vem daquelas vasilhas de sobremesa, ó. Aqui é porque tá do natural, tá tudo natural, não tá gelado, tá? Pô, chegou, ah, vou fazer um, alguém chegou pra almoçar na minha casa de repente. Aí você tem uma goiabada dentro de casa e um creme de leite. Aí você vai, ah, sobremesa assim, rapidinho, super econômica. Ou mesmo se você não tiver em casa. Se for uma pessoa importante que você queira agradar, você pode ir no mercantil perto da sua casa e servir pra ela, né? Fazer rapidinho. Se já tiver gelado, fica ótimo. Aí os pedacinhos de goiabada que eu tinha deixado, ó, só pra enfeitar mesmo. Coloca assim em cima. Fica bonitinho. Apresentável. Claro que você não vai colocar uma vasilha desse tamanho aqui, né? Pra pessoa. Porque até mesmo nem dá de comer isso tudo, né? Pode dar uma dor de barriga. Então é isso, gente. Sobremesinha rápida, fácil, prática e super, hiper, mega econômica, tá? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro dos próximos vídeos. Como o meu tá natural aqui, ele tá totalmente natural. Eu vou colocar na geladeira por aproximadamente meia hora e servir, tá?